Vou ter que lutar com um padre? Eu nunca achei que seu pai fosse tão covarde. Eu nunca achei que seu pai fosse tão covarde. Eu nunca achei que seu pai fosse tão covarde. Eu nunca achei que seu pai fosse tão covarde. Ele está o seu pai. O que é o que é o que é o que é o que é?